No Minecraft 1.21 foi adicionada uma nova poção de infestação, cujo quem tomar dano vai sair várias traças do player que tiver infectado. E ela é uma poção muito simples, que se faz apenas com pedra. É, e pior que faz sentido, as traças elas nascem da pedra aqui no Minecraft. E hoje o meu objetivo é trollar alguém usando essa poção de infestação no Minecraft. Bom, galera, como vocês viram, ela é uma poção muito interessante, cara. E a gente vai fazer um teste hoje, mano. Inclusive, galera, nos últimos vídeos eu peguei aqui, ó... Eu só preciso encontrar aonde que tá as minhas coisas do nether pra fazer aqui, galera, um suporte de poção. Ah, tá aqui, ó. Fazer um suportezinho de poções pra gente. Preciso de pedra também. Ó, agora que eu tô vendo aqui, mano, na minha sala de baú não tem crafting table, véi? Deixa eu já fazer algumas aqui. Agora sim, cara. Coloquei aqui bastante crafting table. E, pessoal, olha só. Já fiz aqui o meu primeiro suporte de poções. Só que eu até esqueci de mostrar pra vocês a minha nova skin, cara, né? Na verdade, eu tô usando a cabeça aqui do Chapolin colorado. Olha, que legal. Eu nem sabia disso aqui, ó. Mas mostra aqui que me matou. Foi a Dina, cara. Olha isso aqui. A Dina matou eu duas vezes. Hoje eu tô trajado aqui, galera. De explorador. Como eu falei pra vocês, cada vídeo eu vou tentar fazer com uma skin diferente. Então, se você quiser fazer uma skin pra mim, manda lá no meu Twitter. Aí, galera. Peguei aqui uns frasquinhos. Também tô levando um balde pra me fazer água infinita lá dentro da minha base. Se bem que, na verdade, eu não preciso de água infinita, né? Porque eu consigo fazer aqui, ó, frasquinho de água infinita, né, cara? Água não gasta. Ó, inclusive, galera. Sabia que dá pra me fazer água infinita apenas usando garrafinhas? Ó, pra isso eu acho que eu vou usar aqui um caldeirão. E eu posso colocar água aqui dentro, né? Olha lá. Ó. Agora temos aqui água infinita. Isso aqui é muito útil pra quem joga em Skyblock, véi. É muito facinho de fazer água infinita agora. Eu tava pensando aqui, eu vou aproveitar essa poção de infestação e vou fazer umas trollagens. Mas pra isso eu vou precisar de pólvora. Eu vou ter que criar um baú depois, galera, com apenas drop de mobs, né? Eu vou fazer isso aqui agora, na verdade, ó. Tem um osso aqui, tem linha, tem pólvora. Ó, tem pólvora aqui, beleza. E esse baú aqui vai ser drop de mobs. Então, ó, vamos colocar aqui bastante osso. Ô, pior que vocês gostaram desse baú, hein, galera? O pessoal gostou tanto que tá me pedindo um tutorial, ó. Por enquanto eu só tenho isso aqui, gente. Então, ó, vamos bloquear esse baú. E tá lá, conforme eu vou juntando mais loot de mobs, eu vou colocando aqui. Bom, galera, pra mim fazer essa poção, ela é muito simples. Primeiro, vamos colocar aqui as garrafinhas de água. Vamos colocar aqui um fungo. E eu também preciso de uma vara de blaze. Beleza, galera. Fazendo isso, eu posso pegar aqui um pedregulho e col... Ixi, não dá. Nossa, tem que ter pedra lisa. Não tem problema não, galera. Deixa eu pegar aqui uma pedra lisa. Cara, a poção é muito simples, véi. Ela é muito simples e eu vou fazer ela arremessável. Ó, beleza, hein. Consegui uma pedrinha aqui, hein. Olha lá, deu certo, gente. E temos aqui, finalmente, poção de infestações. Bom, pra deixar isso aqui arremessível, galera, eu vou colocar aqui uma pôvora, né? Porque daí a gente vai transformar isso aqui, que é de bebê, em poção arremessível. E beleza, galera. Três minutinhos já é mais que o suficiente. Cara, eu acho que eu vou testar em mim primeiro, gente. Só pra nós ver como é que funciona essa nova poção do Minecraft. Então, vamos tacar aqui a primeira. Beleza. Mano, que legal, velho. O iklezinho, ó. Infestação. Aparentemente, tá tudo normal, né, gente? Aparentemente, porque... Olha o que acontece se eu levar dano. Deixa eu pular aqui de uma hortura. Ó. Ai. Mano, meu Deus do céu. Tô fedendo, véi. Sai uma traça de mim. Eita, essa poção é muito roubada, cara. Porque as traças batem em você. Verdade, verdade. Vou fazer o seguinte. Galera, vamos pegar aqui umas madeiras. Vamos fazer uma fogueirinha, porque daí eu consigo levar um monte de dano. Ó, vamos ver. Vou ter que tomar cuidado pra não morrer aqui, né? Ai, vamos ver. Nossa. Ah, tô levando. Tá saindo. Tá tudo certo. As traças tá morrendo na fogueira também. Mano, isso aqui é muito doido, gente. Eu acho que o melhor, na verdade, seria um isqueiro. Aqui, galera. Eu tenho um isqueiro. Olha lá. Vamos ver. Ué, olha. Eu não tô... Não tá saindo a traça de mim mais? Ué, que estranho. Será que é só quando eu levo dano de queda? Vamos fazer outro teste. Nossa, não tá saindo mais traça de mim. Ué. Ah, agora saiu. Ai, eu morri. Não. Ah, não, véi. Meu Deus do céu, gente. Boa tarde. Opa, tarde. É, irmão. Cadê seus itens? Meus itens tá lá na minha base. Morri pegando fogo. Vamos lá. Eu te ajudo. Eu te ajudo. Vamos lá. Ó, por acaso você sabe qual que é a relíquia do guia? Cara, pior que eu não sei, véi. Entendi, entendi. Tá bom. É que eu tava curioso. Eu perguntei, mas ele não quis falar, sabe? Ah, então tá todo mundo escondendo o jogo aqui, então. A galera tá que tá, né? Ainda bem que eu peguei minha relíquia aqui, galera, porque senão o LG ia ver minha relíquia. Mas você vai morar aqui? Essa aqui é a minha base. Não, eu não vou morar aqui. Eu vou morar em cima, mas o meu armazém vai ficar aqui subterrâneo. Ah, da hora. Oi. E sua relíquia? Qual que é? Eu não vou falar não, LG. Tá todo mundo escondendo aqui o jogo. Por que eu vou ficar falando a minha? Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ah, sobe daqui. Sobe daqui. Só quer saber da relíquia dos outros. Galera, eu só tava colocando aqui mais baú no meu armazenamento e eu tô escutando uns barulhos de liama. Vamos tacar essa aqui da liama e vamos matar ela. Vamos ver se começa a sair um monte de traça dos bichos. Ali, ó. Primeiramente, deixa eu matar aqui o Underling Traitor. Ah, não troca nada demais. Agora eu vou pegar elas. Vamos levar aqui pra nossa base. E agora sim, vamos jogar aqui, ó. Poção nas duas. Vamos ver, galera. Tô dando uma olhada aqui. Pior que não é 100% que nasce o Silverfish. Olhando a Minecraft Week, eu descobri que é 100% de nascer uma ou duas traças por dano. Então, quanto mais dano eu tomar, mais traça vai nascer. Por mais que essa porcentagem é bem baixa, mesmo assim é uma poção muito roubada e muito útil, porque eu consigo até fazer uma farm de XP com essa poção. Mas o vídeo de hoje não é sobre a farm de XP, e sim sobre a trollagem. E eu estava na casa comunitária, quando eu avistei o Serra ali perto do spawn. Já era bem tarde da noite, quando eu vi ele indo pra casa dele, e ele acabou deslogando do servidor no primeiro andar dessa casa. Galera, acabei de ver o Serra deslogando e eu vi que ele deslogou aqui, ó, no segundo andar da casa dele. Ah, inclusive é o armazenamento de itens dele. Então a missão é o seguinte, eu vou fazer várias poções de infestação, vou tomá-las e vou ficar dentro da casa do Serra, especificamente no primeiro andar, aonde ele acabou de deslogar. A minha meta é levar bastante comida e tomar o máximo de dano possível, até eu conseguir pelo menos uns 200 silverfish. A casa dele é a melhor pra fazer isso, porque ela é de madeira, então não vai ter perigo do silverfish estragar a casa dele. Vamos ver se eu consigo fazer isso, eu acho que vai dar bastante trabalho. Eu acabei ficando bem pequenininho, porque eu não queria que ele me visse, mas ele acabou deslogando e isso é muito bom, galera. Porque eu vou poder encher esse lugar aqui de traça e quando ele logar, talvez no dia seguinte, ele vai ter uma surpresinha por ter roubado a minha cabeça. Bom, galera, nesse caso aqui, eu não vou nem colocar pólvora na poção, porque como eu mesmo que vou beber, né, pra gerar as traças, eu não preciso. Então, ó, vamos pegar aqui bastante vidro. Nossa, pior que eu vou ter que fazer muita poção, hein? Muita poção mesmo. Vamos gastar aqui todos os nossos vidros. Olha, eu coloquei pedra direto aqui, o que vai acontecer? Ah, poção sem nenhum efeito. E pior que eu perdi o frasquinho ainda, velho. Olha que desgrama. Eu falei pra vocês que eu ia precisar de muita poção, mas na verdade, galera, cada poção é de 3 minutos, ou seja, eu tenho 3 minutos pra conseguir o máximo de traça possível. E olha só o tanto de poção que eu tenho. Juntando, galera, eu tenho aqui, ó, 3, 6, 9, 10, 11, 12. Cara, meia hora. Eu tenho mais de meia hora de efeito de poção de infestações. Eu tava dando uma olhada como que eu ia ficar tomando bastante dano sem morrer. Algo que eu consiga controlar, tá ligado? Aí eu pensei no cacto. Porém, eu não tenho cacto, mas eu acho que eu sei quem tem. Eu tava vendo o Dino reclamar esses dígitos, galera, que o deserto é muito longe. Ele teve que andar 1 bilhão de blocos pra conseguir cacto. Então deixa eu ver se eu dou sorte a eles ter cacto aqui no cafofo deles. Uh, dei sorte. Bom, eu vou pegar apenas um, depois eu devolvo. Eu também preciso de muita comida, galera, pra poder regenerar a minha vida. E comida não é problema, porque a gente tem bastante frango, né? Ah, galera, olha só. Inclusive, cara, nem vai dar pra mim o que fazer aqui no primeiro andar da casa, porque eu tenho medo das traças comerem esses blocos de pedra, então é melhor não. E a casa do serra é muito boa pra isso, porque é totalmente de madeira também, né? Então não vai ter perigo das traças comerem as madeiras, né? Bom, pelo que eu saiba, as traças não comem madeira, né? Eu acho que não. Nossa, olha o que eu encontrei aqui, velho. Que salafrário, mano. A cabeça que ele roubou de mim, velho. Que ele me matou. Vou pegar ela de volta. Ele não merece ter esse item aqui, não. Bom, vou trancar aqui as passagens, pra as traças não cair lá embaixo. Deixa eu apagar essas fogueiras aqui também. Se eu não me engano, pra apagar a fogueira é só dar uma apasada nela aqui, ó. Eu consigo apagar. E eu também não sei por que ele fez um sofá de fogueira, ainda mais acesa. Meu Deus do céu. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui se tá tudo sob controle. Não vai ter nenhum lugar que as traças vão escapar. Olha, tem mais um andar aqui, a casa dele, gente. Que doido. Cara, eu acho que é isso, galera. Vamos colocar aqui o cacto. Vamos tomar aqui a nossa primeira poção. E vamos lá, gente. Vamos ver, vamos ver. Tá tudo certo, velho. Nossa, e as traças não tá me batendo. Perfeito. Cara, eu preciso fazer alguma coisa pra eu poder subir, velho. Senão eu vou morrer também pelas traças. Ó, beleza, galera. Ah, não. O quê? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu vou morrer. Eu não quero morrer. Olha essas traças aqui. É traiçoeira demais, velho. Ah, droga, eu tô gastando aqui minha primeira poção. Caraca, eu acabei com a minha armadura de ferro, velho. Você tá louco? E eu também acho que eu vou acabar com todo o estoque de comida lá da casa comunitária. Eu não vou mentir pra vocês, mas foi muito difícil concluir esse desafio de conseguir um bilhão de traça. Foi muito difícil e demorado, né? Porque toda hora eu precisava ficar me alimentando, esperar o coração regenerar, ia lá, tomava mais um pouquinho de dano, até assim, juntar um monte de traça. Então, se você tá chegando até esse pedaço do vídeo, não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, porque isso aqui tá dando muito trabalho. E o Serra merece, hein? Ele foi o primeiro a me matar aqui no servidor. Mano, olha isso aqui, gente. Olha o tanto, cara. Achei que até bugar aqui, ó. Deixa eu tentar ir pra lá. Calma. Olha isso, velho. Ah, não. Meu Deus, agora ferrou. Agora ferrou. Ah, não, consegui. Caraca, velho. Os bichos empurram mesmo. O único problema disso aqui é que eu tenho que ficar esperando regenerar a vida e é bem chato. Cara, meu Deus me livre. Deixa eu abaixar esse volume aqui, velho. Caraca, mano. Negócio que dá pra ficar surdo, velho. Como ainda o Serra estuda e tá na quarta série, eu tive que esperar o dia seguinte, quando ele saísse do colégio, pra poder logar no servidor. Então, enquanto isso, eu fui dar aquela mineradinha em off pra conseguir bastante diamante e eu também aproveitei pra minerar bastante netherita. Mas eu esqueci que pra colocar netherita na armadura eu precisava do maldito molde. Então, eu só me contentei em tentar ela no level máximo mesmo, porque o Serra tá bem forte, né? Então, não sei o que ele pode fazer comigo. Ô, Hars, vem cá ver, vem cá ver, vem cá ver. O que você fez aí, cara? Ué, você não tá assistindo o Minecraft meio pesado, não, velho? Eu tô ouvindo um monte de... O que é isso, cara? Vem cá. O que é isso, Delete? O que é onde você tá me levando, cara? Aqui, ó. Vem cá, vem cá. Olha aqui, Hars. O que é isso, velho? Luntei a casa do Serra usando aquela poção de infestação, Hars. Que da hora, velho. Oi, sabe que é o My Topic? O Serra... Ontem, ontem, quando eu vi ele deslogando, ele tava aqui no primeiro andar da casa dele. Ou seja, daqui a pouco ele tá logando, hein, Hars? E ele vai alugar aqui em cima, velho. Nossa, a gente não vai ver ele desesperado com essas montes de... Olha lá que eu recuperei, ó, que eu recuperei. Ah, você pegou a cabeça de volta? É, ó, inclusive, Hars, lá no baú que tava minha cabeça, tava sua também. Ele me matou, no começo da série, ele me matou usando a relíquia dele, velho. Caraca, velho, ele... Eu nem vi, velho. Ele arrancou a minha cabeça e eu nem vi. Mano, se você já tá salafrário, tomara que ele morra aqui nesse monte de traça, velho. Inclusive, eu tive que... Larápio, velho. Laraz, lazar é antigo. Tive que levar muito dano, Hars, pra poder esparar tudo isso aqui de Silverfish. O Hars, ali, entrou. Ai, meu Deus, o que que é isso? Calma aí, calma aí, o que que é isso? Meu Deus, o que que é isso? Tenta essa armadura, tenta essa armadura, Hars. O que que é isso? Por que ele tenta essa traça, não? Meu Deus. Meu Deus. Ele botou a armadura, botou a armadura. O quê? Alô, o que tá aí? Ele vai morrer. Mano, o que que é isso? Ele tá pegando fogo. Mano, eu vou morrer, cara. Ele vai morrer. Morreu, ele morreu. Olha, eu tô pegando, eu tô pegando o XP dele aqui. Ele tava com a armadura, né? Tava assim, só com calça, eu acho. Ah, não deu tempo. Mano, vamos sair daqui, Hars. Quebra aqui os blocos, vamos sair correndo. Nossa, o LG tá vindo aqui, o LG tá vindo aqui. Ele vai ver que é nós. Corre, 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 Hars. Tô pequenininho. O LG tá lá ajudando ele. O LG vai ajudar ele. Eu já tô aqui em cima dos cogumelos, vai ir fora. Ele tá vindo atrás. Ah, não, o LG tá querendo matar o Serra. Mano, eu fiquei pequenininho, Hars. Então aí você não consegue me ver. Ah, eu tô aqui atrásão aqui, mano. O LG tá correndo atrás do Serra. Não sei o que aconteceu, não, velho. Mano, eu tenho que pegar meu zinco de volta, né? De algum jeito. Hars, eu tô escutando eles. Eu tô escutando eles, Hars. Tá, se você consegue pegar meu zinco de volta. Fica lá perto, fica lá perto. Fica lá perto, pra ver o que eles vão falar. Tá, é... Cara, eu... Pera aí, deixa eu encher meu inventário quando eu pegar essa zinco. Você consegue dropar a sua espada, pelo menos? Eu vou derrotar a trata por você. Ah, tá. Obrigado, obrigado. Como que eles fizeram isso? Por quê? Eles estão no primeiro andar, Hars. Sim, mas por que que eles me mataram assim do nada? Aqui, ó. Ó, obrigado. Não! Ai, tem muito... Ai, tem muito... Não, não, não! Não! Mano, eles não estão conseguindo catar o item, Hars. Mano, eu tô... Eu tô embaixo do Serra aqui, ó. Eu tô debaixo do Serra. O LG tá lá em cima, lá, ó. Batendo nas traças. Cara, seria interessante eu roubar alguma coisa do Serra, né, velho? Eu tô aqui na casa dele. Aí, tá bem? Eu tô na casa dele pequenininho, Hars. Você tá lá dentro? Eu tô aqui dentro. Meu Deus! Olha essa cena! Vai, 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 sim. Sobe lá. Fica no shift, cara. Senão é perigoso eu te ver. Eu tô na casa. Mano, tá muita trança! Que isso? Corre! O que que me bateu, Caraca? Mano! Com o coração! Um pouco de armadura agora. Cadê? Mano! Mano, eu deixei o Serra com o coração, Hars. Tá aqui ainda, mano. Ih, mas... Ué, mas cadê meu pintural, então? Vambora daqui, Hars. Vamos embora daqui, senão vai sobrar pra você, velho. Vambora, 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 vambora. Pega no colo, Hars! Pega no colo, velho! Não dá, velho! Eu não consigo correr muito rápido. Não! Cadê você? Corre, corre, corre! Nossa! Eu tenho que fazer isso pra te ver, velho. É muito estranho, velho. Tô conversando com nada, velho. Tô falando sozinho. Que que é isso, velho? Bom, Hars, eu só te chamei ali pra dar risada junto comigo, já que o Serra também te matou. Então, se eu fosse você, Hars, eu bolava com um plano pra pegar a sua cabeça de volta, viu? Hars, o LG tá vindo. Você vai ficar aí? Você vai ficar aí mesmo? Nossa, eu queria avisar uma coisa. O quê? Ele deu de vocês pro Serra. Boa sorte. Olha que lazarento! Ah, não! Ele deu tomada, velho! Eu acho que ele deu de você, Hars, porque eu tava pequenininho. O LG não me viu. Ele falou vocês. Eu não sei o que aconteceu, não. Não sei, não, hein, Hars. Só o Serra vai vir atrás de você, velho. Ah, eu não fiz nada, velho, não. Se ele vir atrás de mim, eu não fiz nada, filho. Delete aí, ó. Eu vou dar um jeito de colocar nederita na minha armadura.